Hum, estão ligados mesmo. Eles são roqueiros paulistas que estão fazendo sucesso na Alemanha, Inglaterra e Itália. Ratos de Purão! Olha só que... Hein? Dá um enquadramento assim, lindo aqui, não é? Mas você já não é rato, já é uma ratazana aqui, não? Leitoa! Ratos de Purão? Como é que surgiu o nome, Ratos de Purão? A gente vai fazer 10 anos esse ano, então eu entrei em 83 e não sei como surgiu esse nome. Eles que sabem, que são os mais velhos, mais coroa. O nome surgiu meio de bobeira, assim, mais pra... É, foi mais uma discordância. É, vi um cara que era o que cantava no grupo antes, ele queria pôr um nome que a gente achou meio estranho, e a gente falou, não, vai ser Ratos de Purão. Quando a gente viu que era meio feio, já era. Não, o nome é ótimo. É feio, mas é carismático. É, eu acho sensacional. E o disco, então, olha, RDP. Quem é essa capa? Do Marcate. Ótimo, olha só. RDP, Ratos de Purão. Third World. Chique isso. Você falou que é o broto do pão junto. Que idade você tem? Fiz 27, cara. Fez 27. Deixa eu ver o cabelinho como é que é. Tira o boné, pode? Pode mostrar? Tá cortadinho, curtinho. Lógico, tá ficando o maior freitute aqui, ó. Tá ficando? Os freitutes precisam esconder a carequinha. Mas, você... Gordo não é bonito? Fala a verdade. Olha que gordo bonito. Dá um close, não. Não, sem o boné. Tira o boné pra ver o visual. Olha que garoto bonito. Não é não? Olha aí. Tá vendo? Você tá pensando quanto? Eu briguei com a balança, cara. Não faz, não quer mais... Não falo mais com ela, briguei. E o último encontro que vocês tiveram? Deu 150, por aí. Mentira, deu 150? Bateu no talo. E quanto? Quanto de altura? 1,85m. 1,85m. Tá bom, tá bem proporcionado, tá bem. Eu tô com 120, 125 pra 1,70. 120, você? 125, mas eu tenho 1,70, tu tem 15 a mais. Ah, fazer as contas, então. Você, o nome de cada rato? Eu sou o João. João? Eu sou o Jarbas. Jarbas? Maurício. Maurício e Gordo. Da Silva. Gordo e da Silva. Qual é o tipo de rock que vocês fazem? Vocês dizem assim, não, não é hard rock, é hardcore. Como é que é isso? A gente faz um lance bem, muito violento, muito agressivo, falou. E eu acho que a nossa única arma que a gente tem pra protestar o que a gente tá vendo por aí é a nossa música. Então quem fala que a gente faz hardcore e punk tá colocando um rótulo só, né? Então eu não ponho um rótulo. Acho que a gente faz um rock de protesto mais agressivo do mundo. É a nossa que faz, cara. Agora eu não entendo por que chamam vocês de punk. Porque a gente veio do punk, sabe? Vocês já são pós-punk, né? Não. Pós-punk é meio viado, assim. O pós-punk é meio viado? É, eu vejo os cantos de batom. Pelo menos o que eu vejo por aí é meio bicho, eu não sei. Mas tá mais pra panca do que punk mesmo. Vocês se consideram, como é, vocês têm horror a rótulo, né? Mas o tipo de música que vocês fazem, então é um rock, é rock mais agressivo. É, a gente faz hardcore, hardcore com influência de trash metal, sabe? Então a gente faz um lance assim, que tem as letras de máximo protesto, falou. E o som é muito agressivo, muito rápido. Quase não dá pra, aqui acho que ninguém gosta. Eu gosto. Ou quatro. Dois. Eu gosto. Eu gosto. Só lá, tem dois, três, quatro, cinco. Eu gosto. Eu gosto. Eu queria te perguntar, as letras são em português ou são em inglês? A gente faz as letras em português pro mercado brasileiro, né, meu? Porque é importante que o pessoal entenda o que nós estamos falando. Se bem que eles não vão entender o que a gente fala, porque é muito rápido. Então dá um trecho de uma letra aqui, devagar, que é pra gente entender. Qual que é a letra? Qual? Agressão, repressão. É preciso mudar o sistema policial, porque eles estão matando a pau gente inocente. É assim o negócio? É. E ela tem uma fã ali que sabe de cor tudo. Dá um close nela. Olha só. Eu vou fazer o pedido aqui, que eu sei que é quase que o merecia. Que é o seguinte. Eu vou pedir pra você continuar nesse papo sem o chapéu, porque a luz tá batendo de um jeito que ninguém tá vendo. É costume. A tua carinha que é tão simpática. Ai, pronto. Não tava dando pra ver o teu olho. Quer dizer que depois que tocam, eles acham barato. É, eles gostam, né? Como é que se chama ratos de purão na Alemanha? É ratos de purão mesmo, não? Keller raten. Hein? Keller raten. Keller raten. Keller raten. De Keller raten. E nos Estados Unidos, como é que é? Basement rats. Basement rats. Basement rats. Na Itália ratones del sótano. Na Itália ratones del sótano. Isso é uma maravilha. Que maravilha. Portanto, a gente faz esse circuito, é um circuito bem diferente do que o Sepultura faz. Que eles fazem o Sepultura mais, que ganha mais dinheiro, mais profissional. O Sepultura já é uma coisa assim mais, não é tão underground. E a gente é um lance mais político, a gente se preocupa com uns bagulho, falou meu. Tipo que o último show que a gente fez na Europa, ano passado, foi em... Onde foi? Foi em Amsterdã. Em Amsterdã. A gente fez um show, por incrível que pareça, em benefício aos sem-terras aqui do Brasil. Maravilha. Quer dizer, a gente fez show lá, os sem-terras ganhamos dinheiro, não ganhamos nada. Quer dizer, pra mim é uma glória isso. Mas é o Fausto Silva do rock. É impressionante. Eu tava dizendo, parece com quem? Parece com o Fausto, um jeitão de falar. O que vocês faziam antes de ser roqueiros? O que você fazia, Gordo? Ah, eu tenho orgulho de dizer que eu era torneiro mecânico, metalúrgico, culto, protesto. E foi operário padrão ou não? Pedrão. Quer dizer que você foi colega, foi colega do Lula. Torneiro mecânico? É, torneiro mecânico. Eu fazia mola, não podia ver mola na minha frente, cara. Fazia duas mil molas por dia. Então eu não podia ver mola. Duas mil molas? Mola, Lutero, vai ver mola. E você, fazia o quê? Ah, eu pintei carro, fui borracheiro, me virava assim, sei lá. Foi borracheiro? Também. E você? Ah, eu fui... Fala no microfone. Eu fui soldador e marcineiro. Foi marcineiro? Que maravilha é isso? Quer dizer, é o rock saído realmente do operário. É o campeãozado, é, marmita, assim, ó. É, total marmita, a gente tinha uma banda marmita. Banda marmita? E você? Ah, eu estudava e fui mais ou menos marcineiro também. E surfista. Mais ou menos marcineiro? Como é que é isso? É, porque meu pai tinha uma marcenaria e eu dava um trampo lá com ele de vez em quando. E surfista, quer dizer, você fazia prancha de surf? Não, eu nunca surfi. Na massa? Ah, nunca surfi. É de Santos, o cara é novo da banda, entrou esses dias aí. E as tatuagens, gordo? Tatuagens, cara. Você tem muita tatuagem no corpo? Tenho. Vamos ver as tatuagens. Mas tá mó frio, cara, eu tirei meu jaco. Não, só. Tira! 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 Olha que maravilha. Mas é tatuadaço mesmo. Mas tá meio incompleto, porque eu nunca termino as que eu faço, sabe? Vou fazendo outras e sou um cara incompleto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Há quanto tempo você se tatua? Ah, faz uns oito anos, eu acho. E o corpo todo é tatuado? Não, é o peito, as costas. O peito também? É, uns pedaços. Barriga também? Barriga não. Vamos ver logo tudo. Peito? Barriga não dá. Barriga não dá pra tatuar? Porque engorda e emagrece, engorda e emagrece, você vai ficando meio tudo assim. A tatuagem vai ficando... Mas você... Uma cabela, a cabela só vai ficar assim. Agora, por que engorda e emagrece? Você ainda faz dieta pra emagrecer de vez em quando? Ah, não faço, eu não faço. Mas já fez muita? Já. Qual foi a pior dieta que você fez? Pior dieta? Foi da Bahia. Foi da Bahia que foi a força, né, meu? Como é que foi? Eu acho que foi em 82, nós estamos tocando em Salvador e deu tudo errado. É. Achou que eu ia ter uma macumba na praia, de brincadeira, e o cara não trouxe a zica do mundo em mim, cara. Deu escorbuto, o show deu errado, perdi umas passagens de volta, passei 15 dias sem comer. 15 dias sem comer nada? É, comia só o resto, assim, pelo amor de Deus, eu sou de São Paulo, moço. Você é gordo assim, pedindo comida, devia ser engraçado. Eu tô sem comer. Eu tô gordo assim agora. Ele era mais diet. Era mais diet? Vocês todos são tatuados, não? É, eu não. Só que não. Você não é, ainda não. É, cabacinho. Aonde é? Você é tatuado aonde, também? Nos braços, né? Olha, mas que tatuagem bonita essa. A tua é a cores, né? As tuas não, é gordo? É mais preto e branco, né? Eu gosto mais preto e branco. Essa colorida também ficou bonita. É, eu gosto. Um dragão. Eu vou pedir pra vocês tocarem pra gente, está todo mundo aqui fascinado. Fascinado. Eu acredito. Ele tá, mesmo, tá, os bichos escrotos. Olha só. A narcofobula. Vamos ouvir os ratos de porão. Tá pronto aí? Tá, só vai pra cá. Vamos lá. Os ratos. Os ratos. Aplausos. 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 A minha cabeça dói Não consigo entender A minha dúvida agora é bem maior Não nasci para sofrer Go! Sinto só o rosto de sangue E vontade de fugir A vida é pura, agora é quase um prazer Não confio em mais ninguém Apesar de escolher Não bebo pra esquecer Assim me sinto bem Apesar de escolher Pra conseguir uma nação para voltar Sem perdoar, sem discutir Nunca voltar, não posso acontecer Ainda não às coagulhas, a morte a meu lado O avô me persegue, a vida é condenado Não sei se tenho família ou não Comparo com o futuro, eu já tenho vida Pense em ela, na minha vida, essa luz de ilusão Não quero a sua ajuda, por favor Atenção, compaixão, vem me confundir Emoção, distorção, paro pra pensar Sentimento, um momento de reflexão Sem amor, sem pudor, não quero nem saber Mas os olhos falam, que um dia desceu A minha vida nunca deve algum valor Vou morrer sem resistir Não